E o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou hoje que o governo federal não vai conceder neste momento a administração de novos aeroportos a empresas privadas, como os de Brasília, Campinas e Guarulhos, em São Paulo, leiloados na segunda-feira. Segundo Guido Mantega, os R$ 24,5 bilhões arrecadados com a concessão dos três aeroportos vão para um fundo para serem usados em melhorias nos outros aeroportos do país.